O dia de nosso Senhor Guadalupe, mas o presente que vem dando é Jesus, já antes do Natal. E é o único que promete e vai cumprir, não é? Vocês prestem atenção. Hoje, dia 12 de dezembro de 2015. Tão logo virei para cumprir o que meus profetas escreveram. Quem se deita pensando em mim, jamais terá problema nesta vida, e muito menos na outra. Meus filhos amados, eu sou o vosso Pai, que já venho pagando o que prometi. Que os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros. São Mateus capítulo 20, versículo 16. Aí está. A santidade, meus filhos, são vocês que ficaram por últimos, que vêm enfrentando uma tentação com as coisas do mundo. Isso aí lhe quer dizer que as pessoas estão muito preocupadas com os bens que têm. E tudo será destruído para a nova terra. Principalmente a tentação do pecado da carne. Este pecado é o que está levando mais almas para o inferno. Luxo, vaidade, cobiça, inveja, ciúme, raiva. Tudo isto já vem por muito tempo. E vocês, filhos meus, vêm enfrentando tudo isto por amor a mim, para não perder nenhum de vocês. Pus este na frente para mostrar quem eu sou. Quando o chamei, este estava em um caminho que não era do seu agrado, e sim andava sempre a me procurar. Como agora, não deixa-me por nada deste mundo, já sabendo que virei tão logo para dar tudo o que eu tenho prometido. Vida eterna, junto com a sua família e quem viesse ajudar para chegar até o fim. Mil razões vocês já têm de que este, de que é este, Pedro II. Segundo, neste estou por inteiro, todos os santos dias. Quando alguém lembra deste para dar um presente, sou eu que recebo. Por isso, o que este ganha, reparte com seus filhos e com quem menos tem. Este mistério pode-se notar. É como se eu estivesse, já estivesse fazendo. Assim como eu fiz, dei exemplo para os meus apóstolos. Uma passagem, agora vocês prestem atenção. A Graziella que estava dizendo para mim, eu não sabia qual era a passagem. Uma passagem que Pedro I fez a um que pediu para ajudar. Pedro viu que ele precisava muito mais do que ele tinha. Então, disse, nada tenho a te dar, mas uma coisa posso. É dar-te os que precisas e deu. Dali por diante, o homem saiu andando sem precisar mais de ajudas. Olha só a coisa linda, não é? Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 12, 11. Assim este veio fazendo. Dinheiro pouco tenho, mas a fé que tem em mim já é o suficiente para dar, como já deu. Saúde para muitos, através de mim, que sou o que sou, um Deus absoluto, que renovo todas as coisas, como tão logo, virei para cumprir o que meus profetas escreveram. Jesus de Nazaré e Pedro II. Na minha andança, antes de Jesus chamar, eu lutei muito em São Paulo, não no Rio, São Paulo. Quase conheci o centro de Davida e de São João, aqueles laterais ali, conhecia tudo de pé, correndo atrás de gravadora, para ver se conseguia gravar, e gravei. Gravei o meu primeiro 78 rotações na época. Então, na minha esperança, era lutar para melhorar de vida e para ajudar quem precisasse de mim. Então, lutei muito, mas sempre pensando em Deus. Quando chegava o sábado, que eu tinha contrato, eu pedia a Deus que não chovesse, porque se chovesse, não podia tocar um bailo ou uma festa. E um dia que eu estava necessitando muito, muito mesmo, eu vim tocar uma festa em São João Batista. Quando cheguei em Tijucas, não pude passar, porque o enchente era terrível. A necessidade era grande. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me virar essa semana sem dinheiro? Perdi o contrato. Era assim a situação minha. Mas, graças a Deus, Deus viu que eu lutava mais por Ele do que para ganhar o meu pão de cada dia. Então, naquela semana, melhorou e eles foram buscar-lhe novamente. E assim eu fazia. Mas sempre pensando em Deus, sempre pensando em Deus. Como Ele diz ontem, ou ontem e ontem na mensagem, que eu lutei muito pelas almas, então não tinha ninguém para me ajudar, era um sacrifício, ninguém. Mesmo que pedisse, não tinha ninguém. Então, eu não sei quem foi a pessoa que disse, rapaz, já que não tem ninguém nesse mundo que te ajuda, reze pelas almas, então. Então, o que eu fazia? Da rua Santa Catarina e Joinville ao cemitério, eram ida e volta 16 quilômetros. Muitas vezes, no verão, chegava em casa com o carcanhar, assim, já sanguentando de andar. E lá no cemitério, vocês viram que era a minha ideia. No cemitério, eu corriam aos túmulos, rezando pelas benditas almas. Se elas pudessem me ajudar, que não tinha quem ajudasse. Lá, um belo dia, um dia, ou mais uma vez, eu disse, mas como é que eu vou saber a resposta das almas, meu Deus? Não sei como é que eu vou receber. A minha ideia. E vocês tiram a ideia que eu tive, em 64, 65, de fazer aquilo. Eu subia no pé de árvore, dentro do cemitério, e deixava um caderno e uma caneta. Eu disse, quem sabe elas escrevem para mim, não é? Minha cabeça era assim, funcionava assim. E ali deixei duas ou três vezes nada, não tinha nada escrito. Mas um belo dia, um belo dia que eu estava saindo de casa, encostei na cama, e isso até o padre disse, não diga isso para ninguém, que isso é coisa de espírita. Mas eu rezava tanto, tanto, tanto. E lá, um belo dia, eu me acordei, fiquei sentado assim, de repente, parece o diretor da gravadora Chantecler, o Ted Vieira, que é o autor do Menino da Porteira. Ele já me conhecia. Ele disse, meu Deus, se aqui não é o Teixeirinha, eu te ponho porque tu tens talento, rapaz. Mas o Teixeirinha, se o mento não deixa, que ele vende muito disco. Então, um dia, eu me acordei e fiquei aqui, ele na minha frente. Poxa, não levei susto, nada. Eu disse, mas como é que ele entrou aqui em casa, se não tem janela, nem porta aberta, nada? Aí eu disse, ô, Ted, o que é que você veio fazer? Você nem me conhece, é a minha casa, nada. É mais, eu vim porque tu és muito rico. Eu digo, rico? Só tem a mulher e quatro filhos, esse móvelzinho, nem a casa é minha, como é que você diz que... Não, tu tens uma riqueza que é enorme. Eu digo, ô, Ted Vieira, vem cá, quer ir me enganar. Poxa, não chega, vou lá na Chantecler, vocês não dão chance para mim? Não, mas agora eu vou dar. Eu digo, mas como você vai dar? Se você diz que eu sou rico, você é pobre? Não, mas você é rico. Eu digo, mas não entendo isso aí, não entendo, sinceramente. Ele disse, mas tu vai chegar a entender o que eu estou te pedindo. Eu digo, tudo bom. Eu não sei como é que um pobre pode fazer para um rico. Se eu tenho só aqueles móveis, a mulher e quatro filhos, como é que eu vou fazer? Aí eu disse, não sei que veio um cantor em Joinville e contou que ele tinha morrido com a dupla Irmãos Divinos numa sinca esbarrada, morreram tudo. Eu digo, ah, então, é minhas orações que ele estava pedindo. Ed mandou uma carta para a Chantecler que dizendo que, tomara a Deus que não tivesse nada acontecido com ele, para ele e para a família. Então, há uns 15 dias, a carta veio de volta. Era o Brás Bacarim, que era o diretor-geral. Ele mandou uma carta que, dali em diante, eles iam fazer um contrato comigo. Mas, embaixo, a obstrução, Ted Vieira já faleceu há dias. Eu digo, meu Deus do céu, né? Aquilo tudo que eu estava fazendo era pelas almas mais necessitadas. Mas eu não sabia que Deus não queria que eu estivesse no meio. Eu não estou lá sabendo, né? De fato, o contrato veio para fazer. Mas, tão logo, foi desfeito, porque, dentro da gravadora, o ciúme de mim, que era uma tristeza, que era o primeiro artista a receber um contrato, e eles, não, não é possível, não é possível. Então, lutaram contra mim, na hora da gravação, eu fiz tudo errado. Aí, Ted Vieira, ó, Brás Bacarim, aqui você não fica. Você só fez, eu queria explicar, não, não deixe o caso. Então, dali, eu comecei a lutar, lutar, e depois, quando a gente viu que Deus chamou, eu digo, ah, então era isso aí. Deus não queria que eu ficasse no meio dos artistas, porque eu digo para vocês, naquele tempo, agora, imagina hoje, é uma pouca vergonha. Eu, no meio dos artistas, às vezes, eu saía, vocês pensam que é brincadeira, mas é tudo verdade. Saía do meio dos artistas, fugia para ir à missa, porque eles diziam assim, se tu quer que você cantou, vai cantor, agora fica aí atrás de esses urubus. Ah, aquilo me doía no coração. Eu disse, meu Deus do céu, eu quero é por Deus, não quero é por um homem na terra. E foi até que vocês veem que deu tudo certo, e que Deus chamou, e que agora tu vais trabalhar para mim, mas não tem salário, não tem nada, tu vai ter que abandonar tudo. Eu disse, senhor, eu faço tudo, mas como é que eu vou abandonar tudo, e daí como é que eu vou viver? Não, fique só com a rádio, só mais nada. Mas, senhor, eu trabalho com tudo, não tenho uma casa, mas eu te dou a casa. E naquele ano mesmo, em 1972, comprei uma casinha de madeira natural, de pobrezinho, comprei e paguei. Então, você vê que ele já prometeu e deu. Assim, ele vem prometendo para cada um de nós. Não pense que seu ouro, tesouro que você tem, é válido, até o momento que você pode ficar. Mas, depois, dali para adiante, cada um vai ter sua morada para toda a eternidade. Não é mais uma casa que o cupim come, o vento derruba. É uma casa para toda a eternidade, para cada família que vier fazer o que ele pede. esqueça. Esqueça de ambição, do luxo, da vaidade. Esqueça de tudo. Põe o seu coração somente na mão dele, da Virgem Maria, São José e todos os anjos santos. E aqui ele diz, tão logo virei para cumprir o que meus profetas escreveram. Está quase chegando a hora. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e que estão lá fora com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.